É, foi uma agressão muito dura, porque foi uma agressão muito grande, foram muitas pessoas. Muita gente, homens e mulheres. Umas três mil pessoas. E mulheres também. Sim. O vídeo é aterrorizante. É? Tipo uma... Foi um ataque manada, né? Um ataque de ódio manada, quando começa um grupo pequeno e outro grupo... E ninguém te dependeu, ninguém chegou, amigos e tal. Sim, os meus professores, o meu professor que estava em sala e a galera que estava comigo na sala também, que também estava com medo, acuado, né? Porque eles começaram a esmurrar a porta e a sala era tipo como se fosse um aquário, a parte de cima era em vidro aberto e eles começaram a se pendurar para ver, colamos folhas de sulfite para que eles não vissem e colocamos a cadeira de madeira, onde a gente escrevia, na porta, uma em cima da outra, como se fosse uma barricata para que eles não estourassem a porta. Sim. Eram selvagens. Caramba, que absurdo. Então você teve medo? Sim. Além de... Acho que não só eu, todo mundo da minha sala, inclusive o meu professor. Foi um medo generalizado. Não sabia o que poderia acontecer, né? Sabe por isso que ele não tivesse chego? Você acha que até a agressão ia rolar? Talvez eles conseguissem em algum momento explodir a sala? Tacar alguma coisa? Machucar alguém? Caramba. Você vê o que é... Você falou um lance de manada mesmo, né? Um começa, vai o outro... Então isso acontece muito em manifestação, né? Um começa ali um borbulhinho, de repente todo mundo vai e não sei o que aconteceu, mas aquela menina ali, ela deve ter feito alguma merda, vamos para cima dela e é isso. Você entra na briga ali... É um nichamento, né? É um nichamento. Você vai na onda, foi mesmo o que aconteceu. E aí você foi para casa, escoltada, e aí chorava? Pedi para a viatura me deixar um pouco antes, para minha mãe não me ver chegar com uma viatura. É. E eles ficaram me acompanhando, andando bonitinho, e fui orientada pelos meus professores a não retornar por alguns dias, né? Já fica quinta, sexta, sábado, domingo, feio, é final de semana. Segunda fala, vem lá para a quarta-feira. Dá uma semaninha, né? Para as pessoas esquecerem. E assim ficou combinado. Só que aí, os vídeos na época no Urkut, Urkut, falecido Urkut, viralizaram. E de repente a imprensa... Mas não foi você que colocou? Foi a faculdade, as comunidades... Toda faculdade tem comunidades. Sim. Né? O Urkut a gente trabalhava muito com comunidades. Eu sou loura e linda. Tinha lá. Eu estudo na Uniban. Uniban alunos. Então, viralizou lá. Começou a pipocar os vídeos. Todas aquelas pessoas que fizeram os seus vídeos começaram a postar nessas comunidades. Viralizou e foi parar na imprensa. E aí, a primeira imprensa... Como eram os títulos, assim, das manchetes? Eu não lembro. Você não lembra? Eu lembro, eu não lembro. Eu lembro que a primeira imprensa que deu foi a Folha de São Paulo. Que na época era o jornal mais respeitado da época. Tudo que saía na Folha era surreal. Então, saiu na Folha de São Paulo. E teve um belo dia que eu acordei. E tinha a imprensa nacional inteira na minha porta. E minha mãe com uma vassoura, querendo não deixar ninguém entrar. Não quero um corredorzinho, assim, de barro. E minha mãe com uma vassoura. E a imprensa investigativa, né? Vai entrando. Da Atenas, Cidade Alerta, eles vão entrando. E tinha Fantástico. Tinha toda uma galera, assim, tipo, entrando literalmente na minha casa. Você não sabe nem se eram favoráveis a você as primeiras matérias ou era... Na verdade, ninguém não tinha favoritismo. As pessoas queriam saber quem era a moça. E por que que tinha acontecido. Queriam saber a minha versão. Entendi. E aí, a minha mãe não queria... Aí, a minha mãe ficou louca. Começou a chorar, teve um ataque. Falou, vão acabar com a sua vida. Você vai aparecer na televisão. Isso é uma grande vergonha. Imagina o que a sua família vai falar. Alguns parentes não sei de onde. A minha mãe já pensou no que os outros iam dizer. E eu falei, mãe, mas é a única oportunidade que eu tenho de me expressar. De contar que eu não tive culpa nenhuma. Que eu só ia usar um vestido. Que eu ia pra faculdade de lá, eu ia pra um barzinho. E eu brinquei com a minha mãe nesse dia. Porque eu falei, eu vou falar com todos. E eu falei com toda a imprensa. Pedi pra que não mostrassem nem o meu rosto. E que mudassem a minha voz. Ah, tá. Só que a Record me fez uma proposta de uma parceria. Que no caso eles me dariam um advogado. Que compraria minha causa. Entraria com processo contra a faculdade por danos morais, injúria, difamação. E não cobraria os honorários. Se eu ganhasse, ele receberia. Se eu não ganhasse, ele não receberia. Ele não iria me cobrar. Tá. Em troca disso, tudo aquilo que eu tinha gravado. Mostrando só a mão. Só o pé. Aquela coisa toda que eu tinha feito. Que eu não tinha deixado ninguém me filmar. Eu não deixei o Fantástico me filmar. Ah, é? Mandei o Fantástico mudar a minha voz. A Record queria uma exclusiva. Você vai ter que ir lá. Mostrar o seu rosto. Segurar o vestido. Em troca, a gente vai te ajudar com tudo que você precisa e com um advogado. E a minha mãe falou. Não, você tá louca. Você vai precisando de televisão. Aí que a sua família vai falar. Que o povo vai falar. Falei, quando que eu vou ter dinheiro pra você sair numa universidade? É. Nunca. Você vai ficar por isso mesmo. Eu vou sair de lá toda lascada. Não vou conseguir mais voltar a estudar. Vai fuder minha vida. Vai fuder minha mente. Vai fuder tudo. Cheguei pra uma mulher da Record. Falei, o programa é que horas? Hoje ela é hoje. Falei, então vamos, bora. Entrei no carro da Record e fui. E dei minha cara pro Brasil ver. Segurando o vestido. E como foi a repercussão? Foi terrível. Assim, eu comecei a chorar. E o Fantástico é puto, né? Porque eu não tinha falado com eles. A filha daquele que falava. A filha da mãe. Fez toda aquela palhaçada com a gente. Tá lá na Record, moçando a cara. Mas é que o Fantástico não me deu nada, né? A Record queria me dar alguma coisa. Exatamente. E a Record me colocou num hotel. Eu virei, de repente, assim, sete segredos ali da Record. Ninguém me achava mais. Porque a Record me guardou. Tudo que acontecia, eu tava ali enfiada, escondida em hotel. Fiquei aí por um bom tempo. Durante aquela semana toda, escondida. Mas e aí? Aí você sentiu, quando saiu a matéria, uma resposta positiva ou negativa? Quando as pessoas me conheceram e eu viram ao meu lado e falaram, gente, o que que tem de mais? E aí eu comecei a dar entrevista pra New York Times, CNN. O negócio foi pro mundo. E as pessoas não conseguiam entender como um país como o Brasil, não se pode, uma jovem, usar um vestido curto e ir a uma faculdade sem ser abusada psicologicamente. Só não fui física porque não deu tempo, não deixaram. É isso que é estranho, né? O Brasil tá acostumado a ser um pouco... Mas o Brasil é um país muito hipócrita. O liberal, nada. Um país muito hipócrita. Aqui, uma mulher, quando ela se veste muito ousada, se posiciona muito, ela já vem logo, recebe um monte de haters, de gente que fala, ó, você não deve a luz aí, não deve isso, não deve aquilo. Não pode dar no primeiro encontro, não pode nada, não pode bater ciririca, não pode falar que gosta de rola, nada. Senão você, tipo, se diminui diante da sociedade. Se você se posiciona assim... Mas tem mudado, né? Você não acha que tem mudado? Se depender de mim vai mudar, porque eu vou continuar falando que eu penso.